Olha, eu tô muito feliz de você estar aqui em meu canal, em nosso canal. Como você veio parar aqui? Conta pra gente. Você já se inscreveu? Ative logo aí o sininho das notificações pra você ser avisado dos vídeos novos que pintam por aqui. Aqui tem muito conteúdo pra abençoar sua vida. Eu sou o pastor Elias Rodrigues. Gente, são muito interessantes os verbos da língua portuguesa, né? Verbos que parecem um com o outro, sabe assim? Mas é muito interessante. Por exemplo, já fez uma comparação entre o verbo aborrecer e emburrecer? Olha, às vezes, muitas vezes, quando nós nos aborrecemos, a gente também se emburrece. Às vezes, aborrecer-se e emburrecer-se estão muito perto um do outro. Pois é. Muitas vezes, nos aborrecimentos da vida, a gente acaba dando vazão ao emburrecimento da vida. É sério. Você é do tipo que, quando fica nervoso, quando fica aborrecido, você fica meio burro também? Meio burra também? Sabe? Quando você tá nervoso, quando você tá nervosa, toma decisões precipitadas. Aí, depois, já era. Fala o que não deve, acusa pessoas do que não deve, do que elas não são. Ou, às vezes, você desconta a sua raiva na pessoa errada. É interessante isso. Às vezes, quando nós nos aborrecemos, nós também nos emburrecemos. Tome muito cuidado com isso, pra você não ser um burro quando você tá nervoso. Além de bravo, burro. Você fica burra quando fica brava? Então, tome muito cuidado com isso, minha amiga. Muitas vezes, nos aborrecimentos, você acaba dando lugar ao emburrecimento. Então, não seja burro, não seja burra no momento em que você se aborrece. No momento em que você fica nervoso, nervosa. No momento em que você passa raiva. Não tome decisões precipitadas. Sabe? Existem dois momentos em que você nunca pode tomar uma decisão. Pode falar? Nunca tome uma decisão quando você está muito feliz. Porque você pode premiar, ajudar, dar dinheiro pra alguém que não merece. Não merece. Ou tá ali te enganando. Olha que legal, tá passando. Que da hora. Como é que chama isso? É a arara? Uma arara voa alta, assim? Então, quando você tá muito feliz, você pode dar dinheiro. Sabia? Entregar seus sentimentos a alguém que não merece isso. Outro momento que você não pode tomar decisões é quando você tá nervoso. Então, não tome decisões quando você está muito feliz ou quando você está muito nervoso, nervosa. Entendeu? Quando você tá muito feliz, você pode tomar decisões que te prejudicam. E quando você tá muito nervoso, nervosa, você pode tomar decisões que prejudicam outras pessoas. Tome muito cuidado com isso. Não tome decisões quando você estiver muito feliz, nem quando você estiver muito nervoso. Agora, preste atenção. Às vezes, nos aborrecimentos, vem os emburrecimentos. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, sabe? Nesse momento em que a gente tá nervoso, chateado, revoltado, pra você não descontar a sua raiva em quem não precisa da sua raiva naquele momento. Tome muito cuidado com isso. Acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer, tá bom? Essa comparação aí entre aborrecer e emburrecer. Cuidado, hein? Esse vídeo fez algum sentido pra você? É importante pra você? Te ajudou de alguma forma? Ajude a gente a espalhar isso aí. Compartilhe com seus amigos. Me dê uma força pra gente levar essas reflexões mais longe ainda e abençoar outras vidas. Deus te abençoe. E aí Deus te abençoe. Obrigado.